Agora, você que está se iludindo com a sua profissão, quanto mais você ganha, mais fudido você está. Pode falar palavrão? Quanto mais você ganha, mais fudido você está. Cara, se você ganha os 20 mil na sua profissão atual, Deus abençoe você que uma coisa muito estranha aconteça, não vou desejar nada de mal, aí vai ser a bênção na sua vida. Eu só mudei drasticamente por mudanças que Deus trouxe para mim, acidente de carro, doença, essas coisas. Tu entende? Então, a grande virada foi o desespero. Eu trabalhei no mercado de eventos durante 10 anos, lá em Recife. Está ligado que eu tenho mentoria com o Flávio Augusto, geração de valor. E o Flávio, quando ele me selecionou no processo seletivo dele, um dos critérios foi um projeto que eu tinha feito lá chamado Papo de Universitário. A gente fazia eventos para 20 mil, 21 mil pessoas. Antes de ter a lesão na lombar, em 2019, a gente fez um evento que tinha o... Estava lá o Cossiello, estava lá aquele menino, o Focifé, como é que é o nome dele? O Projota. E aí eu tive uma lesão, fiquei um time fora de mercado. E aí hoje, quando eu olho para o passado de eventos, eu olho assim e falo assim, mano, deixei muito dinheiro na mesa por não se entender de mercado de tal. Jogou dinheiro no lixo, porque dinheiro na mesa dá para pegar. Exatamente. Esse deu dinheiro na mesa e é falho, deixou no lixo, porque na mesa você pega de volta. Hoje eu fico imaginando assim, meu amigo, pinte naquela época com 20, mano, sério, 20 mil pessoas. Eu tenho programa no SBT, pô. Mas sabe como que você recupera esse dinheiro? Fazendo copy do como você errou e não enxergava as oportunidades que agora os seus mentorados vão enxergar, porque você passou por isso e por eles. Sim. Pegaram isso aí ou não, gente? Eu vou dizer que é assim, por exemplo, quando eu entrei no mercado digital, eu entendi que os lançamentos são eventos online. E olha que doideira, esse foi o primeiro evento porque a gente teve a oportunidade de poder transmitir, porque foi flexível, mas embora tenha entrado uma... Essa semana agora, a próxima semana já muda de novo aqui em Florianópolis com relação ao Covid, infelizmente. Mas eu estou pensando seriamente no meu próximo lançamento... E aí, ô, Joãozinho, cadê, João? João, medita aí. No próximo lançamento, que a gente vai fazer grande agora, que vai se chamar Comunicação Atemporal, eu penso em fazer com uma galera presencial. Hashtag fica a dica. Posso falar disso? Por favor. Então, no lançamento, tem que rolar uma preocupação. Quando você divide a atenção no lançamento da galera que está em casa versus a galera que está presencial, quem está em casa, que é a massa... Pode se sentir desprestigiado. Vai perder a dinâmica. Então, faz um evento em que o foco é a galera de casa, a grande massa, e quem está ali pode assistir. E daí você faz uma coisa especial quando acabar, uma hora, uma hora e meia, só para quem está assistindo. Para você não perder esse foco, para não atrapalhar a sua retenção, porque retenção... Olha o treino. Retenção é dinheiro. Retenção é dinheiro. Eu comentei ontem com eles aqui que eu estava tendo dificuldade de fazer ao mesmo tempo. Porque eu estava com a cabeça na galera do Zoom, a cabeça na galera do YouTube, a cabeça na galera aqui. Eu falei assim, nossa, é um desafio novo para o meu cérebro. Você está assim, mas... Isso que você está falando é real. Como o pitch, o momento do pitch, ele é um momento em que você conduz tanto daquele momento, você não pode perder por falta de habilidade ou concentração. E a galera que está presencial vai te dar energia para fazer melhor. Isso é massa, porque a energia... A dificuldade de muita gente que está no online é gravar sem ninguém para ver. Muita gente tem essa dificuldade. Pô, mas ninguém está vendo, eu tenho que falar para a câmera, é frio. E aí ter a galera assistindo, passando essa energia, vai ficar mais orgânico, mas não esquecer que é o público lá. Bruno, qual foi o momento que você teve de... O Bruno, qual foi o momento do Game Change? O momento que você olhou assim e falou... Entendi. Você está falando da minha vida nessa carreira ou no digital? Não, não. Nessa carreira. Porque eu acompanhei... Galera, para quem não conhece o Bruno, ele é escritor, ele tem livros foda. E eu conheci o Bruno muito antes do digital em si. Eu já li os livros dele. Já era fã do cara, já se ia no Facebook e tal. Quando começou a coisa da internet, eu espero... Pensei que ele ia falar do Orkut e tal, aí eu lascou. Não, não, foi Facebook. Quando começou essa coisa da internet, que você começou o seu canal no YouTube, como é que era o que entrava uma cabra, porque você fazia... Como é que era o nome daqueles... Mistérios, não. Mistérios, não. Quem conheceu ele nessa época? Quem conheceu? É, eu sou a gente. E aí eu falei assim, eu falei, mano, que massa, mano. E aí eu vi que você se posicionou na internet, e aí eu acho que naquele momento tu... Pum, estourou. Como foi aquele momento de transição para tu? O momento de transição da carreira offline para online se dá porque para eu ter um estilo de vida bom financeiramente, eu tinha que fazer oito eventos por mês, só que eram oito eventos de doze pessoas, quinze pessoas, vinte pessoas. Não tinha... Eu vejo, às vezes, alguém abre uma live e fala, putz, eu fiz uma live e só tinha trinta e cinco pessoas. Eu cheguei a dar palestra quando eu lancei meu primeiro livro e fui num lugar que tinha sete pessoas. Aí minha sócia foi, trouxe a cozinheira, trouxe o vigia do... Para ter mais gente. Então, eu não aguentava mais ter que fazer evento duas vezes no meio da semana e no final de semana. Eu não saí foto das minhas sobrinhas, eu não saí foto de... Eu não fui em casamento de amigo da faculdade, porque eu estava trabalhando muito. Então, depois de oito anos fazendo isso, viajando, viajando, três mil quilômetros por mês, cinquenta cidades por ano, e ganhando pouco, e vendo o livro indo para poucas pessoas, que era o que mais me incomodava, eu fazia mil livros, dois mil livros, três mil livros eu vendia em um ano. Assim. Eu cansei, cara. Aí eu não tinha paciência. O aluno vinha no final do curso, professor, eu queria saber isso, eu não tinha paciência. Aí eu falei, acabou. Tudo que eu amo fazer, acabou, não faz sentido. Eu falei, eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer com que as pessoas de todas essas cidades estejam num lugar só. E não existia nem o Google Hangouts ainda. existia um GoToWebinar, GoToMeeting, que eram umas ferramentas, você pagava cem dólares por mês, na época, e podia ter cem pessoas ao vivo. E aí começamos a treinar isso, e o primeiro cara que me ensinou marketing digital no Brasil foi o Conrado Adolfo, quem conhece? Esse cara é sensacional. Esse cara é sensacional. Esse cara é humano sensacional. E eu não aguentava mais. Então, para mim, foi a dor de novo. Eu não aguentava mais. Eu fazia qualquer coisa para mudar aquela minha vida. E aí depois veio o Fórmula do Lançamento do Érico, e eu mergulhei de cabeça. Então, a grande virada é uma coisa séria. Eu não tinha outra opção. Eu vou dizer, vamos supor que cada ser humano aqui é uma startup. e a gente vai investir nelas. Se alguém aqui... Eu vou pegar pesado. As pessoas odeiam as verdades que abalam suas ilusões. Se você aqui é servidor público, tem um puta salário e está querendo mudar de profissão. Se você tem uma profissão que é água de chuchu para você, que é uma bosta, mas está bem quentinha, e ela está te dando dinheiro, mas o que você quer não é isso, eu não aposto em você, dinheiro. Estou cutucando, hein? Por favor. Sabe por quê? A merda é o plano B. Bem definido. A bosta que vai estragar você é a merda. Quem diz isso é Paulo Abreu, não fui eu que inventei isso. A minha vida é uma merda, mas está tão quentinha. Então, se você já ganha uma grana hoje, e você não se colocou em movimento para outra energia, você não vai performar. Porque existe uma coisa chamada energia dividida. Isso aqui não é símbolo ET, não. É energia dividida. Essas pessoas que falam, não, depois que eu aposentar, vou fazer tal coisa. Não faz nenhuma coisa, nem outra. Então, o desespero, quando você dobra o joelho e fala, Deus, você já fez a sua vontade, independente da sua religião, e você não aguenta mais e fala, eu vou fazer até dar certo, isso aí é um remédio, é um presente. Agora, você que está se iludindo com a sua profissão, quanto mais você ganha, mais fudido você está. Pode falar palavrão? Quanto mais você ganha, mais fudido você está. Cara, se você ganha os 20 mil na sua profissão atual, Deus abençoe você, que uma coisa muito estranha aconteça, não vou desejar nada de mal, aí vai ser a benção na sua vida. Eu só mudei drasticamente por mudanças que Deus trouxe para mim, acidente, carro, doença, essas coisas. Tu entende? Então, a grande virada foi o desespero. Eu não aguentava mais ser o que eu não queria ser, eu queria ser outra coisa. Aí eu falei, cara, para viver essa vida, vá se fuder, vou falar, dá aí. Então, quando você não tem esse fervor, para a Mahan Siyogananda dizer assim, incendiar o éter. O que é incendiar o éter? É você... Nossa. Entendo. Napoleão Hill diz, objetivo declarado, objetivo declarado é incendiar o éter. Em termos de lei da atração, quando você incendia o éter, você cria matriz mental e começa a atrair tudo. É disso. Então, aí, nesse momento, eu falei, vou fazer, e aí fui intenso, e a gente não precisa ser assim a vida inteira, por três, quatro meses eu não pensava outra coisa, minha vida ficou louca, mas aí comecei a fazer 30, 50 vezes mais alunos, mais dinheiro. Então, eu acho que esse é o ponto. Quem está aqui com o emprego plano B, se organiza, se planeja, honra, não tem como ir para um próximo nível se você não honrar onde você está. O nome disso se chama escada do universo, você tem que honrar onde você está. Beija o chão do seu trabalho, abençoa o seu líder, diretor, gerente, que é um filho da puta, desgraçado, abençoa ele. Porque, enquanto você não entender isso, você não pula, você não transmuta. E o que as pessoas fazem? Elas dividem energia. Está num lugar que odeia, é como se esse palco estivesse podre. E pensam no trabalho novo, onde ganha o pão. Outro erro. Se você é guarda noturno, exemplo, e você sonha um dia ser palestrante, professor, escritor, enquanto você for guarda noturno, você vai ser o melhor do mundo, com o conceito de fiscal do universo. Trabalhe como se um fiscal do universo te vigiasse para você ser o melhor do mundo. O que as pessoas fazem? Elas dividem energia. Eu fiz isso. Você está lá na empresa que te paga bem, estudando uma coisa que é para o seu próximo nível. E isso dá uma confusão na nossa vida que as pessoas não entendem. Então, se você está no teu trabalho que você odeia, honra ele, agradece ele, começa a honrar, honrar, honrar. Número dois. Você já está transitando para o trabalho nas horas vagas, não no trabalho. Sua vida vai fluir. Porque você não sai do trabalho que você está por causa das perguntas que você não sabe responder ou das leis naturais, leis naturais mal interpretadas. Quando você interpreta, acabou. Você falou isso na sua apresentação. Eu estou falando de um outro jeito. Do lance do carteiro. Carteiro que você falou. É isso. Aí o carteiro fica batendo na tua porta. O que é o carteiro bateu na sua porta? Seu trabalho horrível, seu relacionamento horrível, sua vida horrível. Por isso que nós começamos agradecendo. Quem não tem gratidão, quem não honra, não celebra. Por isso que eu inventei esse mantra Brilha Prosperidade. Para celebrar a prosperidade da gente estar aqui. Isso aqui é prosperidade. Isso aqui é prosperidade. A gente está aqui é prosperidade. As ideias transam. Nossas ideias estão fazendo a suruba. Suruba de ideia aqui. Toda transando as ideias nossas. E aí vão saindo ideinhas. É uma putaria de ideias. Vocês sacaram? A sua com a minha com a dele é uma promiscuidade de ideias. Maravilhoso isso. E aí dá o que dá. Entende? E é por isso e é por isso que a gente tem que se ligar que dá para mudar mas nós temos que desimpregnar e desidentificar do velho. Senão não dá. As práticas do Bodhisattva visão hindu vamos dizer assim. O Bodhisattva trigésima segunda terceira o Bodhisattva abandonar a terra natal. o que é abandonar a terra natal? Sair do seu psiquismo. As pessoas são viciadas todo final de semana a passar com a família passar com a família isso não é legal não família é para visitar uma vez por mês. Estou falando para caralho, né? Não, não. Fique em paz. Aqui é assim. corta aí. Fique em paz. Fique em paz. Desculpa. Fique tranquilo. Comecei a falar fiquei um pouco constrangido depois. E aí são coisinhas pequenas que a gente acaba se esquecendo a gente se enfraquece não tem força para fazer live não tem força para passar vergonha porque o grande lance mesmo é você olhar para o olhar decepcionado das pessoas que você mais ama porque elas estão vendo em você uma mudança e você aguentar o olhar decepcionado delas esse é o ponto da vitória quando você muda e aí seu pai seu tio seu marido sua esposa seu chefe seu tio todo mundo tem um tio intelectual que é legal mas fode a tua vida porque ele quer que você seja aquilo que ele não conseguiu ser ou melhor que você e aí ele te ferra por isso e você ama ele quer dar orgulho para ele cara você tem que dar orgulho para Deus Deus do teu jeito se você estiver bem as pessoas que querem que você seja A, B ou C também vão ficar as pessoas não querem que você seja A, B ou C elas só conhecem esses caminhos e querem que vocês se encaixem lá mas no fundo essas pessoas não são hipócritas elas só não conseguem enxergar com os seus olhos é só você que enxerga com os seus olhos no fundo os nossos parentes e amigos querem que a gente esteja bem por um sentimento egoísta delas de não elas não quererem sofrer que você está mal não se iluda seu pai, seu tio todo mundo marido e mulher eu mudo um pouco mas eles não querem que você fique mal porque você está mal você cair você perder vai fazer ele sofrer em relação a você e é isso que faz as pessoas serem controladoras eu quero que você seja de um jeito que eu acho que você tem que ser porque se você não for do jeito que eu acho que você tem que ser eu posso sofrer egoísmo é essa porra não é amor só que é difícil falar isso eu disse as pessoas odeiam as verdades que abalam suas ilusões muito bom eu também queria poder dizer que sei lá descobri o mercado digital porque eu sou um gênio visionário que eu vi ai nossa eu olhei e falei é uma oportunidade do caralho eu vou aproveitar não não